Opa Nossa, que baú Oh, pegou, mas não matou Oh, o primeiro HS O HS Opa, matei no Pega Matou Caralho, o cara caiu só uma bosta aqui O que eu vou fazer é limpa, já foi dois seguidos Peguei Nossa, acertei o cara Tá dentro do espelhinho Do escuro de proteção Eita, o cara foi correr e tomou um tiro na mão Olha lá o espertão deitado Eita, HS Peguei 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 mais um Peguei 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 Eita Opa, já foi um. Opa, tomou na fumaça. Opa. Mas o meu eu levo nesse caralho. Ponto de fôlego do caralho. Olha esses arrombados, bota a cara aí. Aí, já foi outro também, vai. Vai, viadão, bota aí, toma também. Opa. Opa. Tente soldados nossos. Estou no flam. O que é isso? 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 Eita porra, todo sapo Vai caralho, nossa olha que zoado Opa, entendi Tomamos o Objetivo Eco Saindo para isso assim Eita porra Tchau Tchau Tchau